Boa tarde a todos os companheiros e companheiras de luta. Meu nome é José Leite Barbosa. Eu represento o Sintab, que é um sindicato que representa os servidores públicos municipais na cidade de Campina Grande, na Paraíba e mais algumas cidades. São 16 cidades ao todo. E nós viajamos, eu e minha companheira que estava com muita dor de cabeça, viajamos 2.500 quilômetros para estar aqui hoje para sair daqui com a palavra positiva para os servidores. Mas a minha pergunta é, como fazer para que a base, quando eu digo a base, é o servidor que está lá na ponta, executando os serviços, servidores esses que muitas vezes são presos a favores políticos e por isso muitas vezes ficam amarrados para ir para a luta. Não querem ir para a luta porque muitos desses servidores são presos, são dependentes de favores políticos. Como fazer para que a base entenda que o aumento é crítico ao que me parece, a base está acomodada, achando que o que acontece aqui em Brasília não o afeta. E isso é grave. Então é preciso que esses servidores abram os seus olhos para que tudo o que acontece aqui, há um reflexo sim, não só para os servidores, mas para toda a população em geral. Porque quando o servidor não é valorizado, o serviço público não é de igualdade e quem perde é a população e todo mundo de maneira geral. Obrigado.